Olha, um carro de passeio clonado foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Manhuaçu, lá também na região, ó. A apreensão foi realizada durante a fiscalização na BR-262, perímetro urbano da cidade. Aí, aí, carro clonado, ó. O Polícia Rodoviária Federal, Tadeu Lima, ele tava nessa ocorrência, vai contar detalhes. Pô um patrulheiro pra falar aí, Odesse. E aí, durante esse trabalho, fizemos abordagem ao veículo que tava circulando, o perímetro urbano, né, o veículo Onix. Aí, durante a abordagem, já percebemos alguns sinais que estavam aparentando adulteração no veículo, né. E aí, aprofundamos a fiscalização até que constatamos, no final, constatamos que realmente tratava de um clone e que o veículo original foi roubado em Belo Horizonte. Aí, diante disso, nós fizemos a prisão do condutor, encaminhamos o condutor e o veículo para a delegacia de Manhuaçu. Ele alegou que pagou, comprou esse veículo em 2021, pagou um preço bem baixo no veículo, mas que ficou de pagar a última prestação, já agora, no decorrer de 2023, pra ele receber o documento final, né, o documento de transferência. Mas a alegação dele foi meio... variou um pouquinho. A hora ele falava uma coisa, a hora ele falava outra, né. Mas foi basicamente isso. A hora ele falava uma coisa, né. 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 Obrigado.